Rapidinhas do Alta Renda. Hoje o Brasil enfrenta uma grande quantidade de pessoas inadimplentes no mercado. Isso porque as pessoas estão sem emprego, outras se endividaram, outras buscaram por crédito e não podiam ter e por aí vai. E nasce junto com isso empresas fraudulentas, empresas querendo aplicar golpe em pessoas inocentes, em pessoas que não conhecem e não sabem o que está acontecendo. E aí vem a hora do golpe. Muitas empresas estão nascendo aí, vocês devem ter visto aí no nosso vídeo, no nosso canal, várias empresas que eu falo de cartões pré-pago, que as pessoas oferecem crédito através de um cartão pré-pago e pedem para vocês pagarem o cartão para chegar em casa e esse cartão nunca que chega. Uns realmente são cartões pré-pagos na modalidade de crédito que você compra o cartão pré-pago, paga a taxa mensal para ter um cartão plástico pré-pago, sem limite nenhum. É aquele que você faz o depósito da conta para usar. Esse tipo de modalidade é mais para as pessoas que estão inadimplentes, pessoas que têm bloqueio judicial, pessoas que têm contas atrasadas e não podem ter uma conta corrente. É para essas pessoas que esse tipo de conta existe. Nasce também em empresas fraudulentas, aquelas que lançam uma cor de cartão na tela, falam que é crédito, está negativado e a pessoa vai e paga R$60,00, a única que vai receber o cartão e perdeu o dinheiro. O que eu dou uma dica para vocês? Quando aparecer um nome de uma empresa no cartão para vocês aí, vocês procuram no Google, que é a ferramenta mais fácil para vocês encontrarem, ou no canal do YouTube, no nosso canal. Procurem no Google, por exemplo, vamos falar o nome de uma empresa aí, PJX. Aí você vai lá e procura o nome dessa empresa. Vai aparecer, se ela estiver em destaque, na Receita Federal, na Justiça, e vai aparecer tudo o que está acontecendo com essa empresa. Esses últimos cartões que eu fiz o vídeo para vocês verem aí, elas estão com mais de 400 processos judiciais, ou seja, é uma empresa fraudulenta. Tem umas empresas aí que estão nascendo de cartões pré-pagos, que estão anunciando que você tem que pagar R$60,00 para receber o cartão, é golpe, toma cuidado. Então o que eles estão pegando? A inocência dessas pessoas que estão na de frente, criando essas empresas fantasmas, pagam o cartão, caem na cota deles o dinheiro, você nunca vai conseguir falar com essa pessoa, dá dois, três meses de prazo aí, eles somem, saem o site do ar, e vocês nunca mais que vai ter a cor, vai ver a cor no seu dinheiro, tá certo? Então esse foi o vídeo de hoje, tente as rapidinhas, cuidado com as empresas fantasmas.